Muito antes de se falar em SAF, já se falava em profissionalização da gestão dos times de futebol aqui no Brasil. Mas os termos eram outros, assim como a forma desses contratos também. Falava-se em cogestão, falava-se em terceirização e parceria. Hoje nós vamos lembrar que o Juventus também já fez as suas parcerias no passado. Nós vamos usar esse termo parceria para generalizar, para facilitar aqui o nosso vídeo. Então vamos conferir hoje a história das parcerias do Juventus. Se liga aí! No final dos anos 90, até o início do século XXI, a empresa de marketing esportivo Euroxport firmou um acordo com o Juventus para comandar o futebol de base e profissional aqui na Moca. O time profissional teve nomes como Marcos Deller, Márcio Careca, Alex Alves, Etivaldo, Sérgio Suárez e Flávio Carilli. O time conseguiu acesso à Série A1 após passar três anos no A2, que foi o maior período fora da elite na história do Juventus até então. Mas a menina dos olhos da Euroxport era a descobrir talentos e vendê-los para ganhar dinheiro. Foi assim com os zagueiros Alex e Luizão e com o volante Thiago Mota, que despontaram e se transferiram para a Europa. O sucesso dessas negociações fez com que o executivo da empresa Juliano Bertolucci se tornasse um dos principais executivos da área esportiva aqui no Brasil. E o Juventus ainda chegou à final da Copa São Paulo de 2000 e conquistou o vice-campeonato. E merecem também destaque as camisas muito exóticas e extravagantes que os times de base da Euroxport utilizavam. Vocês viram as fotos de algumas aí? Essa aí apareceu no canal recentemente, nós vamos mostrar outras aqui, temos muitas mais para vocês verem. Durante a parceria com a Euroxport, o Juventus também conseguiu revelar um atacante muito famoso, muito importante, e que disse que vai voltar um dia para o jogar do Juventus para encerrar sua carreira, o Wellington Paulista. E parecia que tudo ia bem, mas o final dessa história não foi tão legal assim. Os dirigentes reclamaram que o clube foi literalmente explorado pela parceria, já que não recebeu compensação financeira nenhuma pelas transações. E para piorar, o Juventus ainda foi rebaixado à Série A2, novamente em 2004, uma história que também nós já contamos aqui, no episódio 13. Bom, tem uma camisa da Euroxport aqui, dessa época, para vocês recordarem comigo. Olha só, essa aqui, esse aqui era o logotipo da Euroxport, que aparecia nos uniformes. A camisa não costumava ter patrocínio, nessa época. Aqui é uma camisa do Fábio Carilha, exatamente, ele jogava com o nome de Fábio Luiz. Camisa número 6 do zagueiro, que depois se tornou um técnico campeão brasileiro pelo Corinthians, que atualmente está no Santos. Bom, como sempre acontece nessas épocas de crise, crises graves nos Juventus, surgem aqueles rumores de que o departamento de futebol profissional vai fechar, que o clube vai acabar com o futebol. Dessa vez não foi diferente, mas o clube continuou andando com as próprias pernas e conseguiu acesso à Série A1 de novo, com a folha de pagamento, com a menor folha de pagamento, inclusive, da Série A2, com um orçamento muito pequeno. E nos bastidores estava fechando uma nova parceria com o Grupo Pão de Açúcar. Essa parceria foi feita com a finalidade de manter e cuidar da base juventina. O Grupo Pão de Açúcar, nós já fizemos um vídeo, inclusive, aqui, ele tinha já o seu próprio clube, que era o PAEC, e era comandado pelo Abílio Diniz, que era um empresário que era muito ligado e gostava muito de esportes, de se envolver com isso. No comando dessa operação, o executivo José Carlos Brunoro, um cara também muito experiente e já participante de várias gestões esportivas. Mas, como nós falamos, o Juventus foi campeão paulista da Série A2, e isso fez com que o negócio mudasse um pouquinho. O Pão de Açúcar resolveu também investir no futebol profissional do Juventus. E, para isso, o Juventus, então, estendeu a parceria. O Juventus passou a treinar também o time profissional no CT do PAEC, belíssimo CT, inclusive, e para disputar a Série A1, houve um investimento maior. Então, chegaram reforços como o Paulo Isidoro, o goleiro Paulo Mussi, o Viola, e também a volta do evento paulista, que havia sido emprestado. O Sérgio Soares foi o técnico, e esse time chegou na oitava posição da Série A1. O casamento, porém, durou pouco. No final de 2006, já estava desfeito, e muitos até hoje se perguntam na moca, por que não continuou? Talvez o maior fruto dessa união tenha sido o volante Paulinho, uma revelação tanto do PAEC quanto do Juventus, que depois marcou a época do Corinthians, e cujas transferências até hoje rendem trocadinhos aí, bons trocadinhos, para os dois clubes como direitos de solidariedade. Nós temos aqui duas camisas também para ilustrar esse momento. Essa aqui é uma camisa das categorias de base juventina, sub-20, utilizadas em 2005, com o patrocínio do Pão de Açúcar do Supermercado, dessa forma aqui. Essa camisa, ela foi depois substituída por aquela da Nike, que nós já mostramos aqui no canal, e você já deve ter visto, se não viu, veja aí. Também temos aqui a camisa que foi usada na Série A1, de 2006. Essa aqui foi usada pelo atacante Viola, se não foi por ele, foi por algum outro número 9 da época, o Wellington Paulista, pode ser também. E ainda com o remanescentes da parceria, o Juventus foi campeão da Copa Paulista de 2007. Em 2008, mesmo sem parceria, o Juventus jogou a Copa do Brasil, montou um time forte para jogar a Série A1. Porém, as coisas não deram muito certo, e apesar do time ser forte e nem merecer tanto cair, as coisas acontecem, né? O time caiu, e no ano seguinte sim é que a coisa piorou ainda mais, porque o Juventus foi rebaixado para a Série A3. Aí sim chegou o fundo do poço do futebol juventino. Depois de 71 participações na Série A1, o Juventus se encontrava no seu ponto mais baixo do futebol profissional, na Série A3 do futebol de São Paulo. Voltaram aqueles rumores de que o futebol profissional ia acabar, e que a diretoria iria acabar com o futebol, mas ao mesmo tempo também surgiam outros interessados em se juntar ao Juventus, e fazer dele um time forte, e sair daquela situação. Uma dessas parcerias que poderia ter acontecido, essa é o que aconteceu, hein? Olha só. Olha a história. Foi o meu time de futebol. O MTDF era um site pelo qual os internautas se inscreveriam e pagaria uma anuidade. Ao pagar anuidade, eles teriam direito a voto das decisões que seriam tomadas, todas as decisões tomadas em relação à gestão de um time de futebol. Portanto, seria um clube gerido pelos internautas de forma democrática, por voto pela internet. Essa é uma ideia que parece um pouco exótica até os dias de hoje, e que surgiu na Inglaterra em 2008, quando o MyFootballClub, uma empresa muito parecida, adquiriu um time da 6ª divisão, o EBSFlyt United. Quando o EBSFlyt foi adquirido, essa ideia se propagou pelo mundo, e muita gente se interessou a fazer coisas iguais. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com o MTDF. Portanto, a ideia era fazer uma experiência semelhante aqui no Brasil. O meu time de futebol chegou a sentar com o Juventus para negociar, e até o CEO da empresa, o Vicente de Cunto, até chegou a postar no Twitter que o negócio estava praticamente selado, tudo confirmado. Mas não demorou muito para que os torcedores do Juventus se revoltassem com a ideia e organizassem uma série de protestos, todos eles na comunidade do Orkut, do clube que era muito ativa. Então rolou muita discussão por lá, e as discussões foram paradas também nas páginas da revista ESPN, que era uma antiga revista que existia na época. Nessa edição aqui de agosto de 2010, saiu uma matéria aqui, olha só, um time para chamar de meu ou não, e que havia também destaque para esta fotografia. Tradição não se compra, né? Não é mercadoria. Em que se destacava justamente que os torcedores do Juventus não estavam nada felizes com essa história de compra por uma entidade, por um site, né? Se entre os protestos e também, principalmente pela falta de garantias financeiras do site Meu Time de Futebol, o Juventus desistiu do negócio e chegou a publicar, inclusive, uma nota no site do clube dizendo, literalmente, com essas palavras, que não há possibilidade alguma desse projeto ser implementado no Juventus e que o clube não estava à venda para internautas e nem para ninguém. Bom, o meu time de futebol ficou desamparado porque ele realmente tinha o desejo de fechar com o Juventus, acabou fechando com o Maguari, que era um time do Ceará, depois acabou, esse projeto acabou não indo para frente e encerrou as suas atividades. Mas, voltando aqui para a Moca, outro parceiro melhor, com melhores garantias, apareceu, que foi o grupo Plan Invest, um conglomerado de empresas que atuavam em setores diversos de serviços, como Vale Refeição e serviços terceirizados. Nós já falamos dessa parceria no episódio 11, você confere aqui, e em 2011, né, 11, 2011, 2011 foi o ano em que isso se concretizou em campo, né? A ideia da Plan Invest, e nós temos uma camisa aqui, era utilizar o Juventus como uma base para eles poderem iniciar os trabalhos que eles tinham para desenvolver no Diadema, que era o clube que eles possuíam lá, aqui no ABC Paulista. Está aqui o logotipo do grupo Plan Invest, na manga, essas aqui, outras empresas do grupo que patrocinavam também o uniforme. A ideia, então, era fazer uma união de estruturas entre o Juventus e o Diadema para propiciar o melhor resultado possível para o Juventus na Série A3 e para o Diadema que iria estrear na Bzinha, na segunda divisão. A Plan Invest trouxe como diretor de futebol o ex-jogador Paulo Sérgio, campeão mundial pela seleção em 94, prometeu também trazer outros grandes nomes importantes para a disputa da Série A3. Gilmar Fubá e Viola chegaram até a ser anunciados, mas não vieram. Quem veio foi Marco Aurélio, ex-jogador do Santos, e o goleiro Marcelo, que era ídolo da torcida do Juventus, que tinha sido campeão em 2005, campeão da A2, campeão da Copa Paulista em 2007, também voltou ao clube. E se você assistiu o episódio 3 do Festival de Inverno, se não assistiu, veja aqui, você vai entender um dos motivos para esse negócio não ter dado certo. A operação do Juventus começou a dar errado quando o técnico Carmino Colombini deixou o clube seduzido por uma proposta do esporte clube Barueri, que era um rival de divisão do Juventus. Com a saída dele, o Juventus entrou em queda livre, começou a ir muito mal, entrou nas ondas de rebaixamento para a Bzinha, e aí começou a discussão, começou a confusão entre torcedores, gestores da Pan Invest e também jogadores. Saiu muita confusão. E quando o Juventus estava completamente afundado, o Carmino voltou, e aí o Juventus voltou também a se recuperar e saiu dessa situação e não foi rebaixado. No segundo semestre, a coisa já ficou melhor, o Carmino não saiu mais, então o time se estabilizou, fez uma campanha até boa na Copa Paulista, mas a parceria que era só de um ano não prosseguiu mais. Então, ela foi encerrada com o Juventus jogando ainda com a camisa do Grupo Plan Invest da Copa São Paulo de 2012, acrescida ainda do nome do Clube Atlético Diadema, nas manhas, e esse foi o derradeiro ato da parceria Juventus-Diadema. Talvez o grande legado da Plan Invest tenha sido a revelação do jogador Pedro Rocha, um atacante que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio também, atualmente jogador Atlético Paranaense. Ele também foi um jogador que rendeu bons frutos e bom dinheiro tanto para o Clube Atlético Diadema quanto para o Juventus. O Diadema, no entanto, como operação, ele acabou não dando certo porque o mercado em Diadema acabou todo ele sendo absorvido pelo Água Santa. E depois de uma guerra política com o Água Santa, o Clube Atlético Diadema se transferiu para Ribeirão Pires, mas atualmente está licenciado e não disputa nenhuma competição oficial. Bom, e no mesmo ano de 2012, sem parceiro, o Juventus finalmente sairia do martírio da A3 e com acesso à Série A2. Mas isso é uma outra história que você vai acompanhar ainda essa semana aqui no nosso canal. Isso se você se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos, trazer os seus amigos também para conhecer essas histórias, porque nós vamos mostrar essa semana ainda que fim levaram, para onde foram os jogadores do Acesso de 2012. Então fique ligado aqui no canal Manto Juventino para não perder nada. Mas e você, lembrava dessas histórias? Coloque aí nos comentários, vamos debater um pouquinho sobre as parcerias que o Juventus teve com a Euroxport, com o Grupo Pão de Açúcar, com a Plano Invest, até também se você quiser corrigir ou acrescentar alguma informação, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos juventinos, traga os juventinos para o nosso canal, ajude a fortalecer o nosso canal. E a gente volta ainda essa semana com mais vídeos e na semana que vem também a gente volta com mais vídeos, com informações, curiosidades, bastidores, aventuras, causos e camisas aqui no canal para vocês. Valeu, até mais!